Nesse vídeo eu trago uma dica fácil e rápida para renovar a pintura de um banco de madeira utilizando a tinta spray Super Color Express da Tecbond Não precisa de primer, com apenas uma embalagem consegui fazer a pintura em todo o banquinho Já já eu vou mostrar como que ficou Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas Lembrando que essa tinta tem que agitar bem para que você consiga um resultado maravilhoso E se precisar, utilize um pouco mais de tinta para deixar um acabamento ainda melhor Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond Um forte abraço! Tchau, tchau!